E aí pessoal, venha, 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 bora acompanhar aqui o terror, o terror da mídia lacrolândia, o cara, corte rápido, Tramontina, Pablo Marçal, Pablo Marçal tem feito um alvoroço aí nas redes, nas entrevistas, jornalista lacrador, querem desmoralizar ele, mas ele, o corte rápido, tá acabando com todo mundo, bora acompanhar aqui alguns cortes, Tramontina. O senhor hoje tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só perde pro Boulos em rejeição. O Lula tinha uma rejeição, foi presidente da república. Corte rápido Como você vai financiar a sua campanha? Eu fico até com pena de quem precisa de fundo partidário. O que eu mais tenho é gente querendo doar na campanha, eu falo, calma, não precisa disso. Corte rápido Como é que o senhor se sente vendo ele apoiar o Ricardo Muniz? O eleitor do Bolsonaro é um eleitor que pensa, ele não é movido pra essa paixão aí não. Corte rápido O senhor tem vontade de comprar sites de informação para manipular as informações que vão ser publicadas? Não, pra falar a verdade, pra falar a verdade tem que pagar. Corte rápido Mas você acha que o papel é falar bem? Não, é falar a verdade Corte rápido O senhor quer ter um veículo de comunicação? Não, quero um não, quero um 10 Pra manipular a informação Isso é da sua boca, você que tá falando Não, o senhor falou Já te respondi Corte rápido Tá aí pessoal, cortes rápidos, Tramontina, Pablo Massal, terror, o terror, né, desses lacradores, desses jornalistas E quero a todo custo desmoralizar, né, todos aqueles que pensam contrariamente a esses esquerdistas, né, a mídia toda, a maioria dessa mídia aí, toda manipuladora, toda esquerdista, né, toda já com viés ideológico, Pablo Massal tem sido o cara do momento, né, tá metendo a ripa Continua assim, Pablo Massal, descendo a ripa, não perdoando essa lacrolândia, essa imprensa suja Bora acompanhar aqui, né, mais um pedacinho, um dos cortes que viralizou, que ele acabou, acabou de vez com a lacradora aí que tentou subir pra cima de Pablo, mas Pablo, arrasou, bora ver E Bolsonaro, no caso da Joias, qual é a sua opinião sobre esse caso? O presente é do presidente da república ou da União? Ixi Você sabe responder? Bom, agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar O senhor acha que ele foi... Que ele foi... Que ele é... É uma suponção Não, não, a Polícia Federal indiciou ele A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em três instâncias por nove juízes, cumpriu 588 dias de cadeia E alguém foi lá e descondenou ele, e todo mundo chamou ele de inocente Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro da Justiça, que tá mandando nele, pode fazer o que quiser Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus Todo mundo é corrompível Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro Por quê? Porque tá aumentando o gás, a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto Só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias Depois de roubar a joia, dá do prato pra sua casa, rouba a comida básica que você tem O gás tá ficando mais caro, a gasolina tá ficando mais cara, esse sempre foi o jogo Nesse último corte, simplesmente, o Pabllo Massal foi cirúrgico, né gente? Cirúrgico, foi no ponto, direto ao ponto O que é que acontece? A mídia, quando percebe que tem algo negativo contra o governo, né? Contra o governo atual, o governo lacrador de Lula Sempre cria uma narrativa Chamando Bolsonaro, né? Envolvendo Bolsonaro Uma operação da PF Ou alguma coisa sobre joia, alguma besteirinha Sempre algo Pra colocar o nome de Bolsonaro em evidência E deixar lá pra trás, no fundo As mazelas A negatividade que tá acontecendo no governo Então já tá mais que manjado Essa narrativa Esse modo operante de toda a imprensa, né? Esse puxadinho todo aí Que trabalha conjuntamente com o governo Pra desviar o foco Eles tentam desviar o foco Trazendo o nome de Bolsonaro à tona Pra deixar lá pra trás, escondidinho As coisas ruins que vem acontecendo No atual desgoverno aí Tá aí, ó Pabllo Massal, cirúrgico Parabéns, Massal Continue assim Sempre combativo Precisamos de cara como você Que vai pra frente Vai pra cima Dessa imprensa lacradora Não baixa a cabeça Lacradora aí tentou subir em cima dele Tentou subir em cima dele Ele foi cirúrgico Foi direto ao ponto Parabéns, Massal Força e honra Continue sempre aí na luta E Lacrolândia Vem Vem pra cima Com Massal Tá com a faca bem afiada, viu? Nos siga aí Nos acompanha Tamo junto na luta, pessoal Valeu Brasil